Meu quanto zumbi, é um acopalipe zumbi Olha o que eu to vendo Sai, sai, sai do que é isso Gente, esse vídeo tem que ter muito like, tá bom? Então, deixem aí os likes, tá bom? Continuando aqui Cadê a maçã? Cadê a maçã? Vai, vai, vai O que foi isso? Pai, não deu maçã Pessoal, achei uma poção Pai de rodar a cadeira em mim Machado, conseguiu o machado Sai, bicho, pê Pê do pé Peraí Eu vou sair Sai, sai Olha o machado Olha o machado aí Consegui o machado Libertei o alveão Tudo de boa Nem um chefão por aqui Até agora Sai, bicho, pô Vai, bicho Ah, é um que não quero nem entrar ali Olha, vou mostrar Só mostrar Olha como é que é É cheio de creeper aqui Olha, vocês viram, né? Olha, tem creeper ali Aqui tem vários Então, né? Vocês já olharam Quis olhar um rapidinho Mas eu já sabia disso Pronto, aqui, ó Conseguimos um baú Uh, cheio de poção Cheio de poção E esmeralda Só uma poção É verdade O mapa Ah, agora descobri onde pega o mapa Hum, aqui, ó Ah, agora descobri onde pega o mapa Rubei